A Igreja Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala o meu peito, me deixa até sem jeito Ai, é demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O som agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei Só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor É você Só você Pra preencher a minha canção Piano e foi, só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O som agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Em uma janela só E somente não estarei Só 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 você É a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor É você Só você Pra preencher a minha canção Piano e foi, só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Só Você Loving can hurt Loving can hurt Sometimes But it's the only thing That I know When it gets hard You know it can get hard Sometimes It is the only thing That makes us feel alive We keep this loving photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Times forever frozen still So So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me Wait for me To come home Wait for me to come home And it becomes a heavenly piece of you And it's the only thing we'll take with us And it's the only thing we'll take with us When we die We keep this lovingness photograph Música Música Música